Abertura Abertura Acredito que o Blay Blay já está no centro do YouTube dançando com o Alaconga. Quem já está no YouTube, faz um barulhinho. Quem quer ver o Blay Blay dançando com o Alaconga, faz barulho. E vai botar todo mundo cantando comigo. Sente chamando o Rodrigo a dançar com o Alaconga. Todo mundo bate na bala! Ai meu Deus! Vai cair de um futebol. A gente vai gravar no YouTube amanhã. Cair de um áudio. Então chega. Com o Alaconga. Ai! Com o Alaconga, com o Alaconga. Milena dunca. Conta nacoma, com o Alaconga. Ai! Ai ai ai. Com o Alaconga. Cohینла segurançaした palo. Tenta werden embora. É curitário! Resta bola te f bicype. Ai meu Deus Ponga, laconia Pera aí que é Ponga, 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 laconia Ai que situação Ponga, laconia Ponga, rica, ponga Já põe o chulo de pés Ponga, laconia Vem casado, né Ponga Ponga, laconia Vem embora, vem embora Ponga, laconia Faz cardinha! Ai meu Deus! Ela é essa! Ela não tem piso! Agora... Se eu quero que eu sou um outro cabelo, a minha roupa é só para o cabelo. Come, come, come! Come, come, come! A sua mulher tocou, a sua roupa é de boa. O povo ali, ó. Galera, na torre. Galera, na torre. O que é a mesma? A experiência. E a galera que não vai... Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Ele também é.